Olá, meu nome é Daniel Monteles, sou cantor e intérprete, moro em Curitiba há seis anos, mas nasci em São Luís do Maranhão e eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória na música. Essas trajetórias, que é a minha trajetória de um homem negro dentro desse cenário musical, a partir de tantos outros negros e negras que abriram esses caminhos com muita luta, com muita resistência, para que nós estivéssemos aqui hoje, ainda com muitos desafios, porém com fardo um tanto mais leve para nós. Destaco que a minha fonte de pesquisa é o samba, que também é um canto de resistência, não que nós nos destacamos apenas nesse segmento, no samba, nesse triunfo que é o samba, mas no jazz, no blues, enfim, tantas outras harmonias e tantos outros movimentos musicais que nós, pessoas pretas, tivemos destaques e criamos o rock, enfim. Mas eu gostaria de destacar, na minha fala, o Eduardo das Neves. O Eduardo das Neves conheci recentemente que foi o primeiro artista negro a desenvolver um trabalho no Brasil. Imagina só, hoje em dia nós temos algumas dificuldades para gravações. Imagina tantos anos atrás. Mas nós, como sempre, resistimos. Nosso canto também é esse ecoar de resistência. Eu sempre costumo dizer que o preto pode estar em qualquer lugar. ele vai ter destaque. Se ele pega o pandeiro, se ele pega o atabaque, se ele pega o violão, a flauta, qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai ter destaque, porque nós temos esse talento para criar. E através dessa criação, desse desenvolvimento, porque coexistimos aqui, nascem esses projetos tão lindos que dirigimos. Nasce a música, nasce as harmonias, nascem os arranjos mais lindos. E a minha trajetória na música, ela não começou cantando samba, cantando a música popular, cantando os nossos terreiros. Não. A minha trajetória começou dentro de uma igreja evangélica. E olha que coisa. A música também, a literatura, elas foram me trazendo, essas artes foram me trazendo para esse aclumbamento, né? Para esse cantar de resistência. Porque eu digo que as nossas músicas, a minha música, o meu projeto, o meu segmento, ele é um canto de resistência. É a bandeira que eu levanto. Então, assim, começou em palco de igreja, aos 17 anos, por ali, que se concretizou a partir de um convite, né? Feito por Caboclo para mim, para que eu voltasse a cantar. E aí lancei aqui em Curitiba o meu primeiro show, Canto O Mistério. E trazendo toda essa beleza, essa beleza africana, né? Essa beleza afro-brasileira, trazer, carregar sobre o meu corpo a identidade do meu povo. Através da minha música, através da minha voz. Oxum, a deusa do canto, me possibilitou e possibilitou aos meus, né? A voz que ecoasse dos morros, a voz que ecoasse do teatro, a voz que ecoasse dos estúdios, né? Tudo por uma vertente, por um segmento que é da população negra, né? Que resistiu e desenvolveu e trouxe esses tantos outros talentos. E os desafios são muitos ainda a enfrentar. Porque às vezes enviamos projetos, não são aprovados, porque é lá o macumbeiro trazendo o projeto, né? Vai cantar macumba no teatro. Mas nós não desistimos. E o que me motiva a fazer música, eu, Daniel, eu canto intérprete. O que me motiva a fazer música é resistir. Porque quando eu não puder mais cantar, ou se isso fugir de mim, enquanto artista negro, fugir por algum momento, já não valerá a pena estar aqui no AIE. Então, eu acredito que a minha música, ela tem esse poder de chegar, poder de ecoar no tempo o meu amor pela minha ancestralidade. Posso cantar qualquer coisa, mas não posso deixar de cantar o chum. Não posso deixar de cantar os meus ancestrais, que vieram antes de mim, abrindo os caminhos, assim como o Eduardo, assim como tantos outros, né? Que resistiram nas escolas de samba, no rock, no jazz, no blues, para que nós estivéssemos aqui hoje, também continuando esse legado, com honraria para os que estarão vindo. Um beijo, muito obrigado. Esse é um pedacinho de minha história na música popular. Preta, velha, mãe, irmã, velha sapiência, abriga-me, aqueça-me, no frio do dia, sem alegria, ou da noite longa e vazia, teu abraço velho, carinho e amigo, no momento difícil que seja meu abrigo. Preta, velha e mãe querida, segure o meu corpo, cicatrize minhas feridas. Embaixo a terra e em cima um macho céu, entre os dois a ideia de um sinal, Traçado em luz, em tudo, a voz de minha mãe e a minha voz na dela, a tarde dói de tão igual. Que tarde que atravessa o corredor, Que paz, que luz, que faz, que voz, que dor, Que doce e amargo cada vez que o vento traz. Pelo céu, pela terra, A tarde dói de tão igual. De tão igual. E nós, mãe, Candeia, Matriz, Motriz. O meu corpo está completo, o homem não, o poeta. Mas eu quero e é necessário que me solidifique em poeta, Que destrua, desde já, o supérfluo e o ilusório, E me alucine na essência de mim e das coisas, Para depois, feliz e sofrido, Mas verdadeiro, Trazer-me à tona do poema. Vou queimar a lamparina Quando o rei me der sinal Eu sou da casa de mina Ele é da casa real Vou queimar a lamparina Quando o rei me der sinal Eu sou da casa de mina Ele é da casa real Eu desci da lua cheia Pelo raio que alumia Eu cheguei na sua aldeia Pra fazer encanteria Eu vim ver minha maninha Dona do fundo do mar Ela canta de noitinha, De manhã Torna a cantar Moço, apague essa candeia Deixa tudo aqui no breu Quero nada que clareia Quem clareia aqui sou eu Moço, apague essa candeia Deixa tudo aqui no breu Quero nada que clareia Quem clareia aqui sou eu Vou queimar a lamparina Vou queimar a lamparina Quando o rei me der sinal Eu sou da casa de mina Ele é da casa real Vou queimar a lamparina Quando o rei me der sinal Eu sou da casa de mina Ele é da casa real Eu sou da casa de mina Ele é da casa real A convite da Universidade Federal do Paraná Trago para esse espaço Para este palco O Sarau Tambor Grande e a Poesia Textos que ao longo destes anos Fazem parte das minhas leituras E pesquisas Escritoras e escritores pretos Nordestinos Da minha São Luís E de todo o Brasil Cantar minha fé O axé O que eu acredito É o que me sustenta Enquanto homem Enquanto filho de santo Aos quais sempre peço licença Para louvar e dançar Esse projeto já havia sido escrito Embora que apresentado apenas uma vez Com a ideia de levar para as escolas públicas do Estado A leitura Com foco no desenvolvimento musical e literário O que para mim é muito honroso Eu, Daniel Montelli Soares Estou nesse espaço Com muita humildade Sem nenhum vislumbre Mas consciente de minha nobre missão Estou em Curitiba há mais de cinco anos E estar aqui significa muito para mim Graças à minha coragem E à força de algum Aqui estou Saúdo as águas da minha cidade O balanço das saias O soar dos tambores E palmas dos terreiros de Mina De São Luís Aos terreiros de Candomblé E de Umbanda Agradeço e peço licença A sabedoria da minha avó De mim em Alorixá Aos meus familiares Irmãos E irmãos de santo Amigos A cada folha Ao vento A toda alegria das crianças As rezas A tudo que está sobre o mar A tudo que voa E que faz de mim o melhor que eu posso ser Alguns de vocês que estão assistindo Essa apresentação Já me viram cantando Mas me cabem ainda mais os textos A poesia As expressões O nome dos poetas Pretos E poetisas Populares Devem estar Nas nossas cabeças Nas nossas bocas Essa é a bandeira Que eu acredito Essa é a bandeira Que eu sou Fosse eu a sua voz Dono da foja De minha vida Dos meus caminhos Rei de mim Eu nunca ando sozinho E a sã Comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim E a sã Comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim Obrigado A Universidade Federal Que pôde nos proporcionar Participar Da programação do mês Da consciência negra Da universidade Gostaria de agradecer O espaço Camaleão Cultural Que nos apoia Agradecer Os nossos notórios músicos Que sempre me acompanham Com muita paciência De Orley Santos Mateus Braga Muitíssimo obrigado a vocês A oportunidade de fazer Indimir o melhor Que eu posso ser Mamãe Oxum Não vá me dizer Que isso é tão comum A cabeça tonta Sedução E não dou conta Nunca mais Do coração Meu coração Ia lote Oromima Ora Ia lote Ia lote Ia lote Oromima Oromima Ia lote Ia lote Ia lote Quando a gente da África Chegou na fimbria Do mar da Bahia Trazia com ela O segredo do ebó O perfume do vinho de palma O manto de Emanjá Os raios de Ansan Princesas negras Com sorrisos de mafim Conduziam Oxóssi Rei de Queto O senhor da caça Para as ladeiras de São Salvador E para este senhor Fizeram suas comidas Apimentadas Cozidas na lenha No mistério E se não fossem elas Rainhas e sacerdotisas Negras de Benin Da Guiné Escravas lustrosas Da parte islamizada Como viriam eles Os orixás Mora na cidade Da Bahia Ou em Pernambuco E se não fossem Suas mãos Que fazem os amalás Como teríamos hoje O mingau O escaldado de camarão O bolo de puba O carimã E a cocada mole Que se come de colher O alujá O quiabodos e beijos O axé Que destila o dendê Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Aprender a ler Para ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Vou aprender a ler Ia, ia Pra ensinar meus camaradas Aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Ocupo o espaço Ocupo o espaço Que não é meu Mas do universo Espaço do tamanho Do meu corpo aqui Enchendo inúteis quilos De um metro e oitenta e quatro Um mano de quebra Vozes me dizem É tu aí E me mandam bater serviços De excrementos Em papéis caídos Em máquinas de qualquer E me mandam para o inferno Se inferno houvesse Pior que este Inumano existir burocrático Depois Ninguém mesmo Sabe do espaço Que ocupo Preenchendo o vazio Que sou Quem me pariu Foi o ventre De um navio Quem me ouviu Foi o vento Num vazio No ventre escuro De um porão Vou baixar No seu terreiro E parraio Machado e o trovão E pa justiça De guerreiro E semba E samba Louro é o lugar mais fundo É o umbigo do mundo É o fundo do mar E semba E samba Eu faço a lua brilhar O esplendor e clarão Do luar diluando Em meu coração O poeta Vem curvando-se Vem bambu Ele vem O que importa Eu venho Sobre o peso Da responsabilidade De fazer sempre Poesia Venho me refazendo E me sinto pronto Eu cheguei vestido de rei Quem me chamou Eu cheguei vestido de rei Montalambô É o guardião do Ibornau Ele é quem briga com o mal Ele é o meu capitão Ele é da casa real Ele é quem briga com o mal É o chefe da guarnição Eu cheguei vestido de rei Não me incomode Eu estou rezando por mim Minha roupa branca é por mim Meu fio no pescoço é por mim O eje fresco caindo é por mim Não me incomode Estou louvando para o meu bem Eu não tenho tempo para demandar Não gasto minhas velas à toa Estou aqui em fé por mim Pela comunidade Exu está a me olhar E isso, isso me basta Ala o pepe tiririona Exu tiririm Bara um pepe tiririona Exu tiririm O bamba que zanza pelo campo O bom de briga Que abafa no bafafá Que bota uma beca batuta Para ser porteiro De Olorum Rei na terra de Queto Convida o alinhado E havia uma de leve Ele vem para revirar Benin Laroyê Chora lágrimas de sangue Faz o torto Faz o torto ficar direito Faz o direito ficar torto Exu Exu o mensageiro de Oxalá Cantos da minha raiz Eu acendo velas a mitos E todas as vezes Que saúdo Meu orixá no chão É para que ele me ponha de pé Diante do mundo Sou brasa no rio E não temo ameaça Quem quiser fazer Quem quiser fazer que faça Eu aceito o desafio Arame, madeira e cabaça Faço graça e sorrio Sou o fogo sem fumaça O vento sem o assovio Eu nasci Foi de pirraça Foi a luta da minha raça Que não me deixou morrer Eu nasci Foi de pirraça Foi a luta da minha raça Que não me deixou morrer Guerreiro Eu nasci De força bruta Eu sou filho Sou herança Luta para mim É dança Dança para mim É luta Eu nasci Foi de pirraça Foi a luta da minha raça Que não me deixou morrer A música é a língua materna de Deus Foi isso que nem católicos Nem protestantes entenderam Que em minha África Os nossos deuses dançam E todos cometeram o mesmo erro Proibiram os tambores Na verdade Se não nos deixassem tocar os batuques Nós os pretos Faremos do nosso próprio corpo Tambor Ou mais grave ainda Percutiremos com os pés Sobre a terra E assim Abriciam brechas No mundo inteiro Ode comorode Ode comorode Ode ariri Ode comorode Mimau Ode ariri Ode comorode Ode comorode Ode comorode Ode ariri Ode comorode Mimau Ode ariri Venho lhes contar Uma história Ochoce O senhor da caça Da comunidade O senhor do silêncio Aquele que está sempre alerta E atento a tudo a sua volta Não podemos negar Que somos caçadores E um deles Sempre a frente Um dia levava sua mãe E ela via o terror Que os jovens estavam passando E lembrou que seu único filho Só tinha uma flecha Ela corre Vai até Ifá E diz Senhor, senhor Salva meu único filho Ifá disse Você vai Faça uma oferência No pé de Iroco Em prol de seu filho Essa oferenda Fará da vida dele Muito diferente E a mãe correu Arriou o sacrifício E o seu filho No momento em que ela Arriou aquele sacrifício De onde ele estava Perto da corte do rei Ele atirou A sua única flecha No coração Daquela grande ave Então a ave Que assombrava O reinado Foi diminuindo Diminuindo E caiu nos pés Transpassada E tudo voltou a ser Como era antes Então O rei chamou Aquele caçador Você me livrou Dessa feiticeira Apenas com uma única flecha E eu prometi Que quem fizesse isso Eu daria muitos búzios Muitos búzios E o jovem respondeu Senhor, senhor Eu quero outra coisa Que você perdoe Meus outros irmãos Caçadores O rei disse Que a todos Perdoaria Quando a comunidade Viu que Oxosse Salvou os outros caçadores Começaram a gritar Oxosse Oxosse O que aro Eu não sou daqui Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia Marinheiro só De São Salvador Marinheiro só Mas eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Sou de São Luís Marinheiro só A ilha do amor Lá vem, lá vem Marinheiro só Como ele vem fazer O marinheiro só Todos de branco Marinheiro só Com seu bonézinho Marinheiro só O marinheiro, marinheiro Marinheiro só Ensinou a navegar Marinheiro só Ou foi o tombo do navio Marinheiro só Ou foi o balanço do mar Marinheiro só Lá vem, lá vem Marinheiro só Como ele vem fazer Marinheiro só Todo de branco Marinheiro só Com seu bonézinho Marinheiro só O marinheiro, marinheiro Marinheiro só Quem te ensinou a navegar Marinheiro só Ou foi o tombo do navio Marinheiro só Ou foi o balanço do mar Marinheiro só Salve a Marujada Meu pai, São João Batista É Xangô Dono do meu destino Dono do meu destino Até o fim Se um dia me faltar A fé no meu senhor Derrube essa pedreira Sobre mim Meu pai, São João Batista É Xangô É Xangô O senhor Derrube essa pedreira Sobre mim É Xangô É Xangô É Xangô É Xangô Eu vim de Luanda Eu vim de Luanda Eu vim de Luanda Eu vim de Luanda Lá na Bahia Todo branco tem um nego na família É Xangô É Xangô É Xangô É Xangô É Xangô Eu vim de Luanda 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 O axé é uma saudação feita com fé É Crer naquilo que podemos nos manter de pé É lembrar da luta negra E como ela é valorizar Valorizar as mulheres negras Para afinal lutar Nós temos nossas mulheres que tanto fizeram e nos mantiveram vivos Nossas mulheres que andaram muito E entre sofrimentos e pancadas da vida Vou fazer de novo Do axé, tá? O axé é uma saudação feita com fé É crer naquilo que podemos nos manter de pé É lembrar da luta negra E como ela é valorizar Valorizar as mulheres negras Para afinal lutar Nós temos nossas mulheres Que tanto fizeram e nos mantiveram vivos Nossas mulheres que andaram muito E entre sofrimentos e pancadas da vida Se embelezaram dos colares E miçangas São nossas mulheres Pretas e macias Como a pele de Oxum Eu vi mulheres comuns Virando rainhas Eu vi um povo inteiro Perseguindo a poesia Eu vi a rua bela Bela como elas Enfeitada de nanãs E agonãs E oxum E emanjás Eu vi mulheres comuns Virando rainhas Marias Eu vi um povo inteiro Eu vi um povo inteiro E esperam Nimizá E eu vi um povo inteiro da intenção de vocês Dou um, dou um, dou um, dou um Cosme, Damião, dou um Essa data feliz eu me lembro Cosme, Damião, dou um Dou um, dou um, dou um Tambor tá velho de gritar Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor Corpo e alma, só tambor, só tambor Gritando na noite quente dos trópicos Nem flor nascida no mato do desespero Nem no rio correndo para o mar do desespero Nem zagaia temperada no lume velho do desespero Nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero Nem nada, só tambor, velho de gritar na lua cheia da minha terra Só tambor, tambor de pele curtida ao sol da minha terra Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra Eu, só tambor, rebentando o silêncio amargo da Mafalala Só tambor velho do sentado batuque da minha terra Só tambor perdido na escuridão da noite perdida Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor Nem rio, nem flor e nem zagaia por enquanto e nem mesmo poesia Só tambor Tambor ecoando como a canção da força e da vida Só tambor, noite, dia, dia e noite Só tambor Até a consumação da grande festa do batuque Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor Só tambor A beleza dos candombles se criaram na oralidade Em cada palavra, na intimidade com o orixá No vislumbre de cada roupa, nos pés no chão, na troca entusiasmada No frenético adjá, a do pé, a do pé babá Ó, 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 ó Eboi 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 Ema O, ó, ó, ó Sertão Sertão Ema Eu já vou-me embora Para a minha aldeia Eu já vou-me embora, camarada Para a juremeira Eu já vou-me embora Para a minha aldeia Eu já vou-me embora, camarada Para a juremeira Lá são sete estrelas São sete caminhos Todos levo a Deus, camarada Nunca estou sozinho O jazee, o jaziara O jazee, marangolê, marangolá O jazee, o jaziara O jazee, marangolê, marangolá Eu já vou-me embora Para a minha aldeia Eu já vou-me embora Para a minha aldeia Para a minha aldeia Nossas e as trevas São sempre famílias O que o povo leva A minha aldeia Eu já vou-me embora E eu já vou-me embora Eu já vou-me embora Obrigado.